Bom, meu nome é Rafael Biriba e eu vou contar um pouco pra vocês da história do meu Copter X. Isso aqui é a foto dele. Fui tentar fazer um loop invertido, ele bateu de frente numa pedra e aconteceu isso aqui com ele. Bom, o que eu tenho pra mostrar pra vocês é... Esse é o ASC dele, é um turnage de 40 amperes, K-Force, vendido pela Rob King, muito bom. Então, a conexão dele com o receptor, ela foi partida, ela tá aqui em algum lugar, deixa eu ver, aqui está. Aqui tá ao lado do conector, aqui tá a forma como ela foi partida, ela foi brutalmente partida, aqui chega até um pedaço do fio de fora. Esse aqui provavelmente eu vou ter que desencapar aqui, cortar na metade aqui do fio e aí eu vou recuperar esse ASC. Do restante, eu tava usando esse aqui é o servo do Elevator, é o único que ficou inteiro. Os outros servos, todos os braços quebraram. Eu não sei se eu vou continuar utilizando esses servos. Como você pode ver aqui, ele já tem aqui um lado quebrado. A maioria deles tá com um lado ou quebrado ou rachado. Eu já dei bastante tomo nesse servo, esses servos são servos H33, nesse caso aqui é HK. São servos baratos, 9 dólares você compra eles. Não sei se vale a pena colocar no meu novo Copter X. Esse aqui é o motor que eu tava usando. É um Tiffon 2215. Eu tô um pouco preocupado com ele, porque aonde você prende aqui os parafusos, está meio largo, na verdade eu prendo eles aqui. Ele ficou meio largo de tanto colocar e tirar, colocar e tirar o motor. Eu já dei umas 10 quedas com esse antigo modelo, né? E ele quebrou inteiro. Do frame só sobrou isso. Foi a única parte inteira, inteira mesmo, sem nenhum arranhão que eu consegui recuperar. Eu vou deixar de lado. A gente vai montar hoje o Copter X do zero. Essa aqui é a engrenagem da queda. O que eu acho interessante aqui, não estragou a engrenagem. Esses pretos aqui são sujeiras. Então eu posso ir tirando elas aqui, vocês vão ver que realmente é sujeira. Provavelmente é poeira e tudo mais. Está inteiro. É impressionante, mas provavelmente eu vou usar essa engrenagem aqui. Ela está bem inteira. A cauda não teve nenhum arranhão. É uma cauda da ALZRC para 450. É para o Pro, mas serviu para o 450S V2. Bom, vamos começar com a parte que interessa. Vamos começar com a montagem aqui. Eu estou refazendo esse vídeo. Eu já estava com 15 minutos de gravação. Comecei o vídeo de novo. Por quê? Eu comecei a montagem, como eu falei antes, eu gosto de começar pela base. Eu gosto de começar pelo trem de pouso. E eu comprei esse kitzinho aqui, da ALZRC, preto. Eu achei que ia ficar muito maneiro no CopterX esse kit preto. Só que, como eu estava mostrando no outro vídeo, que eu já até deletei, os furos que veio aqui de fábrica não são compatíveis com os furos da base do CopterX. O problema é que a distância é muito pouquinho, então não adianta nem fazer um novo furo. Ainda pensei em pegar uma Dreamer e fazer um furo do lado, mas não vai rolar. Não vou poder usar essa base de maneira preta. No outro vídeo eu tinha que ter mostrado o saquinho do original. Vou ter que abrir. O trem de pouso original quebrou. Infelizmente, eu vou ter que usar esse azul fio para dedão. Vou pegar aqui tudo o que a gente precisa. Vou usar os ferros do outro. Não tem problema, vai ficar preto com azul mesmo. A posição de se prender é sempre virada para frente. Primeiro eu vou prender as hastes no frame principal. Lembrando que essa cruzinha aqui é a que fica virada para frente. O motor pega aqui, aqui é a cruzinha, aqui é onde você prende mais ou menos o receptor. Então vou botar aqui, a cruzinha está aqui. Você vai prender nesse sentido assim, ó. Vou botar de lado aqui para vocês verem. Virado para lá. Eu vou guardar esse aqui no parafuso aqui, porque eu já tenho os parafusos aqui separados. Nesse negócio de desmonta, por um lado desmonta, por outro eu perdi um dos parafusos. Então eu acho que eu vou ter que abrir aquele saquinho ali. Mas vamos começar aqui a montagem. Eu tinha falado no outro vídeo que é extremamente importante uma chave de fenda imantizada. Porque é para segurar o parafuso assim na pontinha e facilitar toda a parte da montagem. Vou começar aqui a parafusar. Estou um pouco triste por estar usando esse azul aqui. Eu comprei o preto, achei que eu ia usar o preto. Deixa eu só dar uma parada aqui. Os furos são realmente distantes. É pouquíssima coisa distante, mas é distante. Deve ser coisa de um milímetro, mas foi suficiente. Essa é a parte mais chata, porque o furo que vem é pequeno, com parafuso. Bom, encaixou. Botei um lado. Vamos agora botar o outro lado. Já vou prender ele aqui na posição que ele tem que ficar. Vou prender logo o parafuso aqui. E aí, tomando cuidado que a posição do treino de pouso é virada para frente. Então, eu já estava montando errado. Não pode montar errado. A posição é essa aqui, ó. O treino de pouso tem que ser... Lembrando que o X é virado para frente, o treino de pouso tem que ser projetado para frente. Então, essa aqui é a posição correta. Vamos aparafusar ele aqui. Vamos usar essa outra aqui com alta fino. Prendeu um lado, agora a outra rapidinho. Vou pegar aqui o parafuso. Eu gosto de começar pela base, porque você fica com uma estrutura para poder trabalhar o helicóptero. Depois, é só encaixar e ele já vai estar montado. É diferente. É diferente do que você começar, por exemplo... Eu sei que tem alguns vídeos que começam pelo rotor principal. Quando, na verdade, o rotor deveria ser a última coisa. Que é, você termina de montar o rotor, encaixa ali na engrenagem e pronto. Bom, como eu mostrei para vocês, projetado para frente. Vamos fazer agora o mesmo para a parte de trás. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em volta para ver se eu acho o parafuso. Ele não deve ter ido longe. Deixa eu estar aqui pelo chão. Não está. Vou ter que abrir o saquinho de parafuso. Não vai ter jeito. Só um minuto, que eu estou abrindo um saquinho de parafuso novo aqui. Então, deixa eu ir no lugar aqui para guardar os parafusos. Vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Não, abriu esse aqui de parafuso errado. Esse aqui de parafuso original é esse aqui. São parafusos Philips. Vou guardar aqui na caixinha. Vamos continuar montando aqui. Eu tive um pouco de azar aqui. Se vocês podem ver aqui, um dos furos está totalmente preso. Ele veio lacrado de fábrica. Aí você enfia uma chave de fenda e o furo abre. Ele veio com plástico demais. Acontece. Está bonita é um pouco do mercado. Oh, então. Askamos picka porcja. Trabajo. Talvez. Ahim改., Trabajar. Trabajo. Eh par. Tambor 버튼. Ahim해야 que euخ favorable. Desculpa a demora aqui Que eu estou com um pouco Sem jeito aqui com os parafusos Agora é só colocar aqui na base Lembrando que vocês podem avançar E voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem Beleza, eu parafusei até o final E estava fora do buraco Então eu vou ter que desaparafusar Esse vídeo provavelmente vai ter parte 1 e parte 2 Parte 3, parte 4 Eu trabalho, então eu só tenho tempo de fazer isso tarde Agora foi Por exemplo, agora são Meia noite 53 Mas faz parte Bom, estão todos os lados muito bem presos Nós temos aí a nossa aranha Parece muito com uma aranha Falei tanto que não podia montar errado Que acabei montando o contrário Qual é o lado que está ao contrário Vocês conseguem ver pelo vídeo o lado que ficou ao contrário O lado de trás ficou ao contrário Ele tem que ficar virado para frente Eu falei, 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 falei e montei errado Deixa eu consertar aqui Esse lado é importante porque Para dar sustentação E também é o sentido Em que você pousa o helicóptero Ou o sentido do trem de pouso Você pousa a ria na calda Então Por isso que ele é É projetado para frente Já vou dar a dica De como é que eu identifiquei Que o trem de pouso estava ao contrário É fácil identificar Mas vou dar a dica Só terminar de aparafusar aqui Pegar uma chave maior Para dar um pouco mais de torque É, considerando que ela acabou de Quase espanar o meu parafuso Vou dar torque com chave pequena mesmo A dica foi Esse trem de pouso do Copter X Ele vem projetado para Suportar também Por exemplo Helicópteros com frequência FM E a frequência FM Antigamente usava Esse buraquinho aqui Para passar uma antena Eu identifiquei que o trem de pouso De trás estava torto Por quê? O buraquinho da antena Tem que ficar do mesmo lado Agora está certo Trem de pouso projetado para frente Nós vamos agora botar Os skis Vou tirar aqui as borrachinhas Que eu tinha posto no outro vídeo São chadas de colocar demais São borrachas duras mesmo O objetivo delas é não deixar o trem de pouso andar E elas fazem bem Elas comprem bem o papel Antes de vocês Quando vocês começarem a inserir Inserem primeiro aqui pela frente Como na ponta aqui faz uma curva É mais fácil vocês inserirem aqui pela frente Antes de vocês inserirem aqui até o final Vocês coloquem duas borrachinhas No caso eu tenho borracha sobrando Eu vou botar tanto na frente quanto atrás Mas vocês que no caso vão ter só quatro borrachas Coloca no meio mesmo Eu vou explicar para vocês porquê E você está perguntando o seguinte Quanto de espaço eu devo dar? Um dedo Eu já vou mostrar Você vai fazer o seguinte Você vai medir Vai ter que ficar exatamente assim Esqui Borracha Borracha Esqui E aqui Distância mais ou menos de um dedão Um dedão mais ou menos Está vendo? Você vai fazer a mesma coisa do outro lado Inserir pela frente Coloca as borrachas Essas borrachas não deixam o esquia andar Na hora que você for pousar Por exemplo Você tem que fazer o esquia ficar igual dos dois lados Então Deixa eu já prender aqui a parte da frente É mais ou menos um centímetro Um centímetro não Acho que dá mais Uns dois centímetros Se você quiser ver se fica igual Você pode fazer que nem Você mede aqui com a chave Marca no dedo Mede do outro lado Marca no dedo Está exatamente igual Ambos os lados Agora eu vou botar Essa borrachinha aqui mais grossa Que eu comprei Essa borracha mais grossa Ela é boa por dois motivos Primeiro Ela é mais resistente Segura mais Segura mesmo Tanto é que eu não estou nem conseguindo chegar o esquia para trás E como você pode ver Ela é um pouquinho mais gorda Então quando você for pousar Provavelmente a borracha vai encostar antes do esquia O que é bom Porque você protege o esquia Ou seja É bem provável que eu Aqui Ambos os lados É bem provável que na hora que eu pousar Eu esteja pousando só com borrachas E não com o esquia Isso protege bastante A vida do meu esquia Principalmente na hora que você for dar aquela Bancada E é isso Começamos a montagem aí Do nosso Copter X Pelo esquia É Se você tiver alguma dúvida Você pode Perguntar Eu espero que vocês tenham Curtido aí O vídeo ficou longo Uma montagem de um esquia Mas Acredito que vocês vão levar ao mesmo tempo Principalmente você que está montando O Copter X agora Com certeza você vai levar esse tempo Mas é um tempo bem gasto Porque é uma parte importante Ele fica sólido Você pode ver aqui Que as distâncias aqui atrás Ficaram iguais Isso é importante É estético Por exemplo Eu já voei muito Deixa eu ver se consigo fazer Com o esquia assim De lado Ele voa Mas não é bonito de se ver Se você prender bem aqui na borracha Ele vai ficar sempre bem preso E é isso aí Essa foi a primeira parte E montagem do Copter X Do esquia do Copter X É isso aí É isso aí É isso aí